A primeira fortaleza de Finrod Felagund, tomada por Sauron e transformada na terrível Ilha dos Lobisomens. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Tol Ingaurohof, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Na antiga Beleriand havia um estreito vale entre Dorthonion e as Montanhas Sombrias. Ficava protegido por íngremes muralhas cheias de pinheiros. Era um vale verdejante, pois corria por ele o rio Sirion. Finrod era o responsável por guardar o Passo do Sirion, prevenindo assim que Morgoth invadisse Beleriand vindo de Ardgalen. Havia uma ilha bem no meio da correnteza, chamada Tol Sirion. Ali, por volta de 60 da Primeira Era, Finrod construiu uma torre de vigia, daí o nome Minas Tirith. Quando seus salões em Nargothrond ficaram prontos, Finrod deixou Minas Tirith para Orodreth. Por quase dois anos após a Batalha da Chama Repentina Dagor Bragolach, os Noldor ainda defendiam a passagem Oeste em volta das nascentes do Sirion, pois ali havia poder de Ulmo e Minas Tirith resistia aos Orques. No entanto, após a queda de Fingolfin, Gorthauro, o mais terrível agente de Morgoth, investiu contra Orodreth na ilha em 457 da Primeira Era. Gorthauro era Sauron, que naquela época era um feiticeiro com horrendo poder, mestre de sombras e espectros, desfigurando tudo o que tocava, distorcendo as coisas e comandando lobisomens. O medo foi um fator decisivo na investida de Sauron, pois os defensores ficaram apavorados. Orodreth foi expulso e fugiu para Nargothrond. Sauron tomou a Torre de Finrod e a transformou numa Fortaleza do Mal, agora vigiando para Morgoth. Tol Sirion fora amaldiçoada e passou a se chamar Tol in Gauroth. Tol é ilha. Gaur é lobisomem. I é artigo definido no plural. Hoth é hoste. Portanto, Tol in Gauroth, a ilha dos lobisomens. Qualquer criatura viva que atravessasse o vale entrava para o conhecimento de Sauron, que espiava da torre onde se assentava. Temos aí uma espécie de prelúdio ou manifestação de seu olho, aquele terrível poder que veremos milênios depois na Guerra do Anel. Com Sauron no Vale do Sirion, Morgoth se tornara o Senhor do Passo do Oeste, enchendo de terror os campos e matas de Beleriand. Os orcs tinham agora passe livre para descer o Sirion. Dez anos após a conquista da ilha, Beren deu início à demanda da Silmaril, que contou com o auxílio de Finrod Felagund e mais dez elfos de Nargothrond. Apesar do disfarce que Finrod construiu para eles, que passavam pelo vale como se fossem orcs, Sauron desconfiou do alto de sua torre. A dúvida de Sauron foi porque eles não paravam para relatar o que faziam, como era a ordem para todos os serviçais de Morgoth que iam por aquele caminho. Portanto, Sauron ordenou que eles fossem detidos e levados até ele. Nas masmorras de Tol e Gauroth, os membros da comitiva foram mortos um a um. Finrod salvou a vida de Beren, mas também morreu. Lúthien e Huan vieram em auxílio de Beren, quando o cão de Valinor matou lobisomens, incluindo Draugrin. O próprio Sauron saiu em forma de lobo, mas foi derrotado. Quando ele saiu em forma de morcego e a garganta sangrando, Lúthien assumiu o comando da ilha e de tudo o que tinha lá. Quando Lúthien declarou seu poder, o feitiço que havia sobre a ilha foi desfeito. Os portões foram derrubados, as muralhas abertas e as covas desnudadas. Os cegos e cativos vieram para fora apavorados. Somente Beren não saiu, então Lúthien foi ao seu encontro. O corpo de Finrod Felagund foi enterrado no topo da colina da ilha, pois ela estava agora purificada. Seu túmulo permaneceu verdejante até que a configuração da terra mudasse. Muitos elfos que tinham sido prisioneiros em Tol e em Gaurroth retornaram para Nargothrond. O Silmarillion não menciona mais o que aconteceu com a ilha, agora limpa. Mas, em A História da Terra-média, consta que Morgoth retomou a ilha. Em A Guerra das Joias, o volume 11 de A História da Terra-média, está registrado que no ano 472 da Primeira Era, após a Nirnaeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis, o Passo do Sirion foi atravessado e Tol Sirion retomado, e suas terríveis torres reconstruídas. Alguns temas citados hoje já possuem vídeos próprios aqui no TT. O Rio Sirion, Firald Felagund, Nargothrond, Lobisomens, Beren e Lúthien e Huan. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tolkien chegou a fazer um desenho de Tol Sirion. É possível ver o profundo vale com paredes de rochas dos dois lados. O rio correndo para Beleriand e Tol Sirion no meio da correnteza. O pico negro bem distante no fundo da imagem é Thangorodrin, depois de Ardgalen. O Pico de Beleriand Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos um pouco mais da geografia de Beleriand, a primeira fortaleza de Firald Felagund que foi tomada por Sauron. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, no Instagram e também visitem o nosso blog. Conheçam o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!